Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, concede prisão domiciliar com restrições a prefeito. Fernando Semedo, prefeito de Palestina, município de São Paulo, foi preso preventivamente no dia 17 de dezembro e aguarda a realização de audiência de custódia. Ele é acusado pelo Ministério Público de São Paulo de fazer parte de suposta organização criminosa que teria criado empresas de fachada para prestar serviços de saúde para o município. A defesa do prefeito apresentou o pedido de eliminar em habeas corpus no STJ e o ministro Humberto Martins autorizou a prisão domiciliar mediante o cumprimento de uma série de restrições. Monitoramento eletrônico, a entrega de computadores e celulares do prefeito, que está proibido de ter contato com terceiros e de sair de casa sem prévia autorização. Para o ministro Humberto Martins, essas medidas são suficientes para garantir a ordem pública e o processo criminal, pois o prefeito de Palestina já se encontra afastado do cargo por determinação judicial. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ. O relator do caso é o ministro Nefe Cordeiro.